Boa tarde. A nossa aula de hoje é a aula de literatura infantil. Vamos dar continuidade à atividade do caderno de atividade, certo? Trabalhando com a literatura infantil, ficamos na página 6. Então vamos lá continuar a nossa atividade. Página 6. Ficamos na terceira questão. Isso. Terceira questão. Aqui está a resposta, né? Vocês já fizeram a terceira, não foi? E a gente ficou na segunda. Isso. Segunda questão foi a cruzadinha. A cruzadinha completa e a cruzadinha com o nome dos amigos divinos. Então, a segunda foi feita. Ficou para fazer a terceira. Sim, eu não fiz a segunda. Bom, tudo bem. Vou colocar aqui o nome. Quem sabe me dizer um dos amigos divinos. Alguém sabe? Sabe. Larissa e Miguel. Miguel. Bom dia. Só falta mais um nome que começa com L. É, tudo bem. O próximo amigo, quem sabe? Everton. É. Está aqui. Miguel. Everton. Né? Júlia. Né? Larissa. E? Larissa. Deixa eu ver aqui o outro. Leandro. Pegou aqui o E do Miguel. O verto. Tia, qual é a página? Tia, só está faltando um nome com L. Falta dois. Não, Tia, só está faltando um nome. Olha aqui. Miguel. Everton. Júlia. Júlia. É Larissa. E Aninha. No final é Aninha. Tia, no L de Larissa tem mais um. É qual? Muito bem, Miguel. Aqui é Lara. Foi um dos amigos dela. Acabou, já, tia. Acabou, não. Lara. No meu já acabou. No seu. Ainda falta a Aninha. Ah, Aninha, mas não tem outro quadrado para escrever a Aninha. Porque já tem a letra H aí, Sara. Gente, essa cruzadinha foi feita na aula passada. Outro somente é algumas letras, não foi? Quer dizer, alguns nomes? Só ficou faltando o nome Lara. Foi. Por isso que já estava aqui pronta a atividade. Já colocou, já colocou. Já colocou, Kauan. Escreve aí, tia. Quatro. Té. Coloquei, tia. Colocou. Já coloquei. João. João. João está sem livro, não é, João? Eu não estou vendo. Posso passar para a próxima? Pode. Pode, então. A próxima questão. Vini era o líder do grupo, certo? Vini era o líder do grupo. Escreva no balão a primeira fala dele sobre o caso de Larissa. Alguém sabe qual foi a primeira fala de Vini? Em relação a Larissa? Dê uma olhadinha aí no livro. Vamos achar a página. Vamos ver quem vai achar primeiro, né? Eu nem o livro vou pegar. Eu tenho o celular descarregou, então. Já sei. Já sei. Eu já sei. Pode falar, gente. Vini, bota na segunda questão. Na terceira. Espera só um pouquinho. Eu ainda não coloquei a seção, não. Mas e agora? Sabe, Júnior, qual é a resposta? Eu sei. Pode falar. Agora não se coloque ao final. Minha filha, em grandes apuros. Não passei com a nossa equipe, ela perdeu o GP do pai. É isso mesmo. Leia tudo, Júnior. Ô, tia, tá na terceira questão. Eu sei, mas é porque ela já tá respondida. Eu tirei para ele ler. Pode ler, Júnior. Madre, ela é uma... Ela é uma mexeira, não é isso? Pelo menos... É o que eu disse, Larissa. Pronto. A resposta tá aqui, ó. Viu? Terceira questão. Bem, Larissa está metida. Eu não sei tirar. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Bem, Larissa. Bem. Bem, amigos. Larissa está metida em grandes apuros, né? No passeio com a nossa equipe, ela perdeu o GPS do pai. Que tinha sido um presente da sua madrasta. Com o próprio nome, já diz madrasta. Ela é uma mexeira. Pelo menos é o que nos diz Larissa. Pronto. Aí vocês colocam essa resposta na terceira questão. Olha, eu preciso que vocês ativem a câmera. Gente, é muito ruim ficar com a maioria dos alunos com a câmera desativada. João, por favor, ative sua câmera, João. João, João, Maria. Ative a câmera, por favor. Maria, não ativa a câmera. A câmera, não ativa a câmera. Está com a câmera... Não ativa. Não ativa a câmera. Pronto. Pronto. Espera aí, tia. Ainda não. Eu tô em apuros. Ainda? Tô em... Pelo menos. Pronto. Tia, depois da sala, é aula de quê? Aula de educação física. João, cadê seu livro para didático? Aí acaba. É sim. Seu livro para didático, João. Seu livro para didático da aula de hoje. Ative seu fone, João, por favor. Cadê o seu livro? Eu vou falar. Tia, já tá terminando? Pode ir? Pronto. Todos terminaram a terceira. Sim. Livro de literatura infantil, Nicolas. É educação física. Não, educação física é depois dessa aula. Oxe, mas não tem muita coisa já. Tia, depois dessa, vai ter outra? Não, ela vai ter educação física. Sim. Eu não vou. Eu não vou. Tia, já terminou? Pode ir voltar para outra para o negócio fazer. Pronto, posso passar a página? Não. 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 Então, vamos esperar o Júnior. Sara, você terminou? Já? Já? Faz muito tempo. Não? Então, continue aqui fazendo. Pra ter passado. A gente já terminou há tanto tempo que tá brucejando. É. Que página? Página 7, Nicolas. Página 6. Página 6. Mas eu acredito que você já fez a terceira questão, não já? Ah! É a terceira questão. Já fez, não foi? Eu já tinha perdido muita coisa. Você já tinha perdido. É? Foi. Essa questão foi aquela que a Tia mandou pra você, lembra? Ô, Tia, é a página 7 do livro? Página 6. Ah! Nós tá no começo do livro. No caderno de atividades, João. É no caderno ou é no livro? É no caderno de atividades. A gente tá fazendo atividade. Esse aqui, ó. Caderno? Caderno? Estamos na atividade. Não é livro. É atividade. Tá bom, Tia. Certo, gente. Todos terminaram? Sim. Eu acabei de entrar na aula, né? Eu não terminei. Ontem eu assisti Avatar. Agora eu não paro de fazer os golpes. Eu tô vendo aqui, Tia. Eu tô vendo aqui, Tia. Pronto, gente. Não, Tia. Isso tem que ser mais ágil, senão a gente vai ficar somente nessa questão. Certo? Terminei. Terminou? Moça d'água, tia. Proteininha já botou a resposta da quarta questão. Circular? GPS? Isso. Eu não sei se tiver sexo. Fazer a quarta? Enquanto vocês estão fazendo A terceira, né? Porque senão não vai dar tempo Então vamos para a quinta Quinta questão Qual é a utilidade Do GPS no dia a dia? Tia, para não se perder Para não se perder Para não se perder Para nos guiar, tia E para nós Não se perder Pronto, vou colocar aqui uma resposta Vamos ver se vai estar combinando com a de vocês Certo? Pode falar Eu coloquei O GPS nos auxilia Na localização de um lugar E serve também Com segurança Pois em caso de roubo De um dispositivo com GPS Pode localizar ele Pode deixar, tá certo, Nicolas Muito bem GPS, noite João, cadê o seu livro, João? Eu vou colocar do livro Tá aqui, tia E você não está fazendo não a atividade? Tô Ô, tia Oi Pronto Pronto, eu coloquei a do Nicos Eita, não faltou isso Ô, Sara Bota na tia que está mais certa Pois em caso de roubo A tia está colocando as águas, Nicolas Tia, terminei a terceira questão Tia, terminei a terceira questão Pronto, pode fazer a quarta Quinta questão Terminei Aqui Pois eu tô rápido Isso é verdade, viu? Tia Pode falar Posso beber água? Pode ser É assim que eu tô escrevendo Então, deixa a tia ler aqui, ó Qual é a utilidade do GPS no dia a dia? Então, o GPS nos auxilia na localização de um lugar E serve também como segurança Pois em caso de roubo de dispositivo com GPS O sistema pode acusar onde o aparelho está Então, é muito importante, né? O GPS Deixa eu aumentar aqui Maria, tem alguém com o Ellen? O Ellen Deixa eu ver se a Ellen tá com dois celulares Ellen? Oi Você tá conectado com os dois, Ellen? Não Não? Não Ah, sim Eu tô vendo as Ellen Se tiver, você desconecta um, tá? Pra não ficar eco Não Não é a Ellen, não É a Raika Pronto, tudo bem Vamos continuando na atividade Que eu vou passar a página Não, tia Agora não Certo Olha, a sexta questão Ela é pessoal Você já fez uso de GPS Escreva no espaço abaixo Como é a experiência de utilizá-lo Vocês só vão escrever Se vocês já fizeram uso de GPS Se não A minha mãe já fez uso de GPS E eu tava junto Eu nunca fui Você quase embola a cabeça Simplesmente isso Você embola a sua cabeça E é muito difícil usar GPS É É verdade Tia, eu não usei GPS Nem eu Tia, eu nunca usei GPS Oi Pronto Tia, eu já terminei Eu coloquei Eu já É muito difícil Porque essa pessoa Aí tem que fazer Uma curva Aí tem que voltar Aí a moça disse Então quem já utilizou Certo Responde a sexta questão Quem já terminou também É a quinta, certo? Aqui, quem não usou Quem não usou Coloca só não Certo? Júnior, você já usou GPS, Júnior? Não A gente nunca usou Mas nosso pai já usou E tava junto com a gente Certo Você já usou, Júnior? Não Quem usa é meu irmão Certo E o Júnior, você já usou GPS, Júnior? Tia, eu não usei Pronto Então quem não usou Coloca não É porque eu não sei Como é usar um GPS É difícil Júnior Júnior, você já terminou Já copiou a atividade? Eu já copiou É, tudo bem Júnior, você já terminou De copiar Yes Cadê seu livro? Cadê seu livro, João? Mas por que o livro tá fechado, João? Porque eu não disse a página Mas eu não disse a página Toda vez eu tô perguntando João terminou Terminei Mas como terminou Com o livro fechado? Página Estamos na página agora Página 7 Tia Na página 7 Diz pro Cauã Depois ver o vídeo Que não vai já não Tia Pra gente fazer toda a atividade Tia Foi E essa já é a segunda aula Isso, essa é a terceira aula já A segunda aula dessa atividade Tia Oi É a página 7 do começo do livro? A página 7 do caderno de atividades, João Trabalho de literatura infantil Né, Linha? Isso Esse aqui, ó Pronto Posso passar o uso na minha cara? Cauã Posso passar a página, Cauã? Esperto Eu tô no outro Eu não tô conseguindo dar o uso na minha cara Já tá, né? Cozinho na minha cara Parece não Terminei Demora, Cauã Todos terminaram Sim Eu já terminei Boa noiteira A tua lida do agora João Felipe Eu terminei de falar a página Você não está fazendo a atividade Olha o jogo que eu gosto mais na minha vida É só você olhar pra minha câmera Olha, quem terminou Eu vou ler a sétima, tá? Então, a sétima questão Para a Vini e seus amigos As reuniões às sextas-feiras Eram importantes E importantes Crie um aviso para a próxima reunião Se não der tempo a gente terminar Certo? Essa atividade A tia vai mandar um link Depois da aula de educação física Não, tia E aí também não falo Porque a gente não pode ficar mais tempo nessa atividade Já é a segunda aula da atividade O Cauã aqui demora muito O Cauã aqui demora muito O Cauã podia ter a vici da oce E aí não podia ter mais tempo Eu tenho um Ó, tia Eu tenho essa E deixa eu vestir a outra Pra você ver Eu vou baixar João, depois manda uma foto Pra tia Dessa atividade de hoje Viu, João? Não Dá mais pra esperar Ó, tia Eu também tenho Pronto Pronto Pronto, Cauã É o que eu mais gosto da minha vida Pronto Vamos lá, gente Sétima questão O meu nome é Miguel Miguel, por favor Para a Vini E seus amigos As reuniões de sexta-feira Eram importantes Crie um aviso para a próxima reunião Alguém fez essa sétima? Eu vou fazer agora Pronto Eu não sei o que eu vou fazer Pronto Então vamos lá colocar Certo? Pronto Sétima questão Eu já botei o aviso Como você colocou, Ellen? Eu coloquei assim Na próxima vez Que todo Agora Agora Na próxima vez Que todos Vinherem Vamos ter uma missão Na próxima Vou colocar Reunião É Na próxima Reunião O que será? Onde será, Ellen? Essa reunião? No clube No clube E aí O que vai acontecer? Vão resgatar Peraí Deixa eu colocar aqui Diferente Deixa eu ver Tia, eu tô fazendo a minha Como você tá fazendo? Ao contrário Ô tia Antes dos sete Não vem o seis Isso Tá primeiro o sete E depois o seis Certo Não, tá não Nos reuniremos Nos reuniremos Para tratar De assuntos Referente ao terceiro ano Ô tia Eu coloquei A reunião De sexta-feira Vamos falar Sobre o caso Da Larissa Local Casa do Vini Dezesseis horas Pode ser Nos reuniremos Para tratar Referente ao terceiro ano Eu coloquei Local A Ellen falou Que seria no clube Não foi, Ellen? Uhum Mas a sua resposta Está certa, viu, Miguel? Pode deixar Que ela é pessoal Clube E a hora? Qual vai ser a hora, Ellen? Três da tarde Três da tarde Então será quinze horas, né? Quinze horas São quinze horas e trinta e nove Quinze 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 horas Então Bota quinze e meia Bota quinze e meia Hoje eu já Faz muito tempo Pronto Bota Três e meia Bota o meio É quinze e trinta, é? É quinze e trinta É Pronto O que foi o caso de Everton, hein? Peraí, vamos lá Peraí Se você fosse Um dos amigos de Vini Everton Não foi Everton Que a casa dele Ele estava com medo De passar Porque ele passava Porque ele passava Em uma casa Mal assombrada Que ele achava Que era É Foi isso, vamos lá Se você fosse um dos amigos de Vini Qual solução você daria Para os dois casos Apresentado no texto O caso de Larissa Quem tem uma solução Para o caso de Larissa? Eu Dizia A gente iria procurar Onde a gente passou Pelo passeio A casa de Larissa Diga aí, Miguel Sua resposta Eu vou botar A gente iria Comprar um novo GPS Compraria Um novo Outro Eu coloquei Outro Eu coloquei A gente Procuraria Por todos os lugares Que a gente passou Porque comprar outro Tadinha Vai sentir falta Mas aí, Ellen Você pode deixar Sua resposta também Está certa, viu? Alguém colocou diferente? Não Você colocou, Júnior Diferente? Sim, eu coloquei Que queria comprar um GPS Sim, eu já coloquei A sua resposta, Miguel Só que você colocou Compraria Sim, compraria Oi Se a senhora Ficar ouvindo guinhada É porque o coala Está aqui, sabe? Certo Quem é coala? Ah, ele tem um coala Tem uma guia Oi, Júnior Na história A gente tem coala Estar em uma Fala Estava Sem bateria Isso Aí fica Até difícil Para localizar, né? Então, eu preciso Comprar uma Bata Isso Pode colocar E no caso de Everton O que vocês fariam? Quero ver a resposta Sim, eu coloquei A gente iria passar Do outro lado da rua Certo Mas, Júnior Me dê a sua resposta Eu pensaria Que a gente podia Imaginar que essa casa A gente podia decorar Essa casa Fazendo que É o lugar de reunião Ah, você Faria dessa casa Entendi Sim, mas a casa Não vai ter nem medo Ele vai poder Passar Não, ele não vai Querer mais participar Da reunião A casa Porque Ele acha que a casa Era assombrada Não, mas a casa Não era assombrada, Miguel Eles achavam que era Mas, na verdade, não era Foi? Se eu coloquei A gente iria passar Do outro lado da rua Não sei, mas o melhor É enfrentar, né? Pra ver o que realmente Estava acontecendo Eu enfrentaria Eu também Eu estava sem decoração Sem nada Mas Eu também enfrentaria Espera um pouquinho Cadê o seu livro, João? Eu não tenho medo Espera um pouquinho Por que você não está Fazendo atividade? Hein, João? Seu som está ativado, João Não desativei o som Do aluno, não Ative seu som, por favor Então, por que você Não está participando? Tio, o João está Desativando o som dele Mas o som dele eu ativei Ativei o som De todos os alunos Não tem som Não, o João Fica desativado Muito bem Pra não falar É Porque eu não sei a resposta A resposta está aqui, irmão Olha aqui a resposta Está aqui, ó Pra você responder A tia está colocando Na tela Certo? Tia, tem uma lágrima de mim Na nona questão Certo? No caso de Everton As meninas não puderam participar Você concorda com essa decisão? Justifique sua resposta Não 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 Por que, Raika? Você acha que não? Raika? Eita Você queria ser linda Não foi eu que falei não? Não, mas aí Então, Helen Por que? Você acha que foi Porque as meninas Têm o que participar, ué Só os meninos Nem as meninas Todos têm que participar É Todos têm que participar Porque nós, coitados Todos têm que participar Eu vou botar assim Elas iriam ter medo? Não, mas não De jeito nenhum Às vezes, as meninas É até mais corajosas É Oi Eu ainda estou escrevendo oitavo Olha Terminei Eu volto Esse aqui agora Antes era o calma Que demorava Agora é o Nico Antes é mais um Ficou mandando demais, Nil Pronto, vamos fazer Copiar direitinho Sim, eu coloquei Sim Elas iriam ter medo E eu estou sendo Finicada Correto é que todos Têm que participar, né? Não pode excluir as meninas Simplesmente porque Elas são meninas Sim Maria Eu vou Minha resposta Escutou, Miguel? Não Décima questão Eu já fiz a décima toda Tudo bem Então espera um pouquinho Viu, Ellen? Encontre no diagrama Pronto, Ellen Encontre no diagrama As seguintes palavras Vistas no texto Temos aí Mal-assombrada Sexta-feira Averiguar Acampamento Estranho Bravura Poeira Aranha Crianças Bruxas Porão Tempestade Estatelados E reclamação Esse diagrama Tem bastante palavra Vai gastar muito tempo O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer Quando terminar a aula Certo? E vai mandar uma foto Para ti É porque não dá tempo Tá? Então passem Para a página Vamos fazer Não, aí tem que colocar Em ordem alfabética Isso Depois colocar Em ordem alfabética Certo? Observe a cena Abaixo Agora De acordo Com a expressão Divine E de seus amigos Descreva O que eles estão Sentindo Em seguida Justifique Sua resposta Então O que eles estão Sentindo aí? Quem sabe? Medo Eles estão com medo Né? Isso Então vamos colocar Eles Eu tenho muito medo Aqui Você colocou muito medo Eu não tava nem olhando Ou tava fazendo Caça a palavra E disse medo E acertei Certo Agora veja bem Tem aí Na página 11 Né? É um Quebra-cabeça Certo? Então É pra você Colocar Quem tem cartolinha Em casa? Quer dizer aí Depois da aula Espera um pouquinho Depois da aula De educação física A gente vai montar Esse quebra-cabeça Vocês vão colar Certo? E vamos recortar Eu tenho a aula É Foi? Pode ofício Essa folha Pode ser ofício Tia Pode ser uma folha bonca Tia Peraí 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 Deixa eu responder Aqui Peraí 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 Júnior Se você colocar Uma folha de ofício Vai ficar um pouco mole Tá? Mas se você tiver Cartolina Ficará melhor Você vai Pode ser com papel Eu vou comprar Cartolina Diga Diga Júnior Diga Maria Pode ser com papel Ofício Pode Olha Quem não tem Cartolina Pode ser sim Com ofício Certo? Tia Tia Pode ser com A folha de livro Pode sim Você vai cortar Quando a gente recortar A gente vai colar onde? Não Olha Deixa eu explicar Não Folha de livro não Folha de caderno Pode ser papelão Pode ser Ah papelão consigo Cartolina Mas tem que ser Para a próxima aula Depois da aula De educação física A gente vai fazer A senhora vai mandar Mais um Vou mandar o link Este para a gente terminar Se vocês tivessem Terminado agora Essa atividade Deixa eu ver Se dá tempo Vamos ver se dá tempo Terminar agora Aí vocês fazem O quebra-cabeça E manda a foto Para ti Certo? Tia Mas eu vou precisar E comprar cartolina Não Não precisa comprar Você pode colocar Na folha de óculos Mas eu quero Viver de cartolina Tá bom Vamos ver Vamos ver se dá tempo Terminar agora Se der tempo Terminar A tia não manda link Certo? Vocês vão fazer Esse quebra-cabeça E vão me enviar a foto Falta somente uma questão Tá? Enumere as imagens De acordo Não vai dar tempo Não, falta um minuto Vamos lá Enumere as imagens Não Enumere as imagens De acordo com a ordem Que os fatos Que ocorreram No texto Depois circule aquela Que mostra o desfecho do caso Então, qual é a imagem 1? Alguém sabe? A oitava A escola A oitava Então, onde tem a imagem 1, né? Na oitava Vocês colocam o número 1 Certo? Alguém já fez essa atividade? Oitava como? A última A última foto que tem Você coloca o número 1 A última foto é o número 1 Isso Deixa eu colocar aqui Número 1 Vamos ver se vai dar tempo O que é a última foto? É primeira, segunda, terceira? É tudo em ordem assim? É outra, tchau? Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.